Olhando assim, é mais uma loja numa rua movimentada, mas foi entre as mochilas da papelaria que um visitante inesperado apareceu. Vimos o filhote aqui e a mãe perto, né? Aí a mãe foi embora, eu falei com o meu cunhado, né? Falei, olha, tem um passarinho ali. Do alto da caixinha no balcão, o pequeno beija-flor aparece imponente, como dono do pedaço num ambiente tão diferente da natureza. E mesmo longe do ninho, olha quem vem chegando, a mamãe beija-flor, para alimentar o filhote fujão. De biquinho aberto, ele fica à espera do néctar trazido pela mamãe. São segundos de alimentação, mas que já dão resultado. Bem alimentado e já gordinho, é o resultado da dedicação da mamãe beija-flor. E segundo os comerciantes, ela é bem zelosa. Do momento em que abre a loja até o fechamento, os comerciantes contam que ela sempre visita o filhotinho a cada 10 minutos. Bem sustentado pela mamãe beija-flor, o pequeno pássaro já ganhou fôlego para testar as asinhas dentro da loja. E dá sinais de que em breve vai voar para bem longe. Pequenino e colorido, o beija-flor virou o xodó dos donos da papelaria, que até pensaram em mudar o nome da loja para homenagear seu visitante, que já arrebatou corações. Eu já vi na rua, nas flores. Mas na papelaria? Não. Deu vontade de levar para casa? Deu, porque ele é muito fofo. Mas a casa na papelaria não é para sempre. Logo, logo, o beija-flor vai voar para o seu verdadeiro lar. Mas o cuidado da mamãe, que não abandonou o filhote longe do ninho, já deixou uma grande lição. Hoje, com esse abandono que há de criança, a gente vê que tem duas semanas que ela vem aqui, de manhã até a tarde, quando dá cinco horas, porque anoitece um pouquinho, ela não vem mais. A gente fecha a loja, fecha a caixinha dele, no outro dia ela volta. A natureza mostra para a gente, né? Como Deus mostra para a gente que as coisas tão simples, são tão importantes. A natureza mostra para a gente que as coisas tão simples, são tão importantes.